O que é o CID? O que é o CID? O CID? Olá! Estamos aqui na Cic Radical. Mentira! Não! Não consigo ficar a boeda de cima de simples calçados. Estamos aqui na Cic Mulher e aparentemente também na Cic Radical. Acho que é tudo no meu recitivo. Ficou mais barato. Não, mas também é importante tiverem que talvez não está no CID. E o motivo está no CID. Ok, então se querem ouvir o motivo têm que comprar o CID. Se alguém precisar de Jack... Lidou para a câmera e a cara mudou. Estamos aqui na Cic Mulher. Conseguem reconhecer o cenário. E vamos tocar também? Claro. A gente gosta é de tocar. Isso de conversas não é muito, não se lembra. O CID? 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 Obrigado.